E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos. Quem está falando é o Furão e hoje eu vou estar ensinando para vocês um bug facinho de Call of Duty Black Ops 2, é... De como copiar emblema, moçada. Lembrando que a pessoa que você irá copiar este emblema terá que ter alguma captura de tela salva no perfil, ok? Senão não vai funcionar. Seja ele amigo teu ou não, galera. Beleza? Tem que ter, ok? Vamos lá. Você vai ter que ir no canal do jogador dessa pessoa, seja ele amigo teu ou não, lembrando. Lembrando que ele tem que ter uma captura de tela salva. Você vai ir em emblemas dele lá, vai deixar carregar o emblema normal. Aí escolhe o emblema, aí está aí a mágica. Você vai dar um para cima, três quadrados, um para baixo e quadrado. E terá que aparecer essa tela aí, moçada. Se não, não deu certo o bug, beleza? Agora eu vou estar comprovando para vocês que o emblema está lá. Tem quartel lá, tranquilamente. Olha lá. Tranquilo, deu certinho, comprovado. E por hoje é só, moçada. Agradeço a todos pela atenção. Dê um like, um joinha para ajudar no canal que está começando, né? Como vocês podem ver aí. Esse é o meu primeiro vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam. Sempre teremos novidades, bugs, tanto com COD ou em GTA V. em diversos jogos. Ajudem a divulgar, beleza? Valeu aí. Um grande abraço. Do Furão. Fui.